Beleza galera, estou de volta aqui depois de muito tempo sem postar nenhum vídeo, desde o ano passado quando postei o meu último vídeo falando sobre Pantera Negra 2, Wakanda Forever aí infelizmente tive alguns problemas e também fiquei afastado porque muitas coisas aí que eu acabei vendo, consumindo sobre o mundo nerd realmente me deixou muito frustrado, decepcionado digamos que eu já vinha ficando decepcionado já há muito tempo mas faltava ainda digamos aquela padical, aquele ponto crucial aí agora decidi voltar aqui para falar um pouco mais sobre essa coisa que está dominando nós aí que a gente está vendo em todo lugar ao mesmo tempo que é a lacração essa lacração a gente, muitos ainda não se deram conta, muitos ainda não querem ver muitos ainda fingem que não veem mas não tem como negar que é uma coisa que está em todo lugar, está em tudo está nos canais abertos, principalmente aqui no Brasil na Globo as novelas da Globo agora é só lacração os filmes, isso já vem há muito tempo a gente que ainda não estava enxergando direito eu mesmo admito que agora depois de um tempo e realmente vendo bastante essa lacração vejo que já estava isso já vem de muito tempo filmes como Doutor Estranho muitos pensam que os filmes da Marvel começaram a lacrar de 2019 para cá mas não, se vocês forem analisar a lacração já vem já de um certo tempo, um certo período, não sei dizer exatamente quando mas se vocês forem olhar para trás já vem sim, já de outros filmes para trás só que em pequenas quantidades ela era colocada, digamos, ali de forma moderada não era assim, esquercarada como está hoje porque para mim o negócio hoje está ficando de um jeito que a lacração está vindo em primeiro lugar não mais a obra, não mais a arte a arte não mais o bom roteiro não mais o entretenimento em primeiro lugar vem a lacração a mensagem política aquela politicagem depois é que vem o funk que vem a obra que vem a arte que se pensa em fazer um bom trabalho um bom filme como eu estava dando exemplo em Doutor Estranho há muito tempo alguns anos atrás já vinha com aquela lacração moderada onde eles decidiram trocar o sexo do Mago Supremo que todo mundo que é fã sabe que na história em quadrinho ele é um mago como diz o nome do masculino Mago e no Doutor Estranho colocaram a Maga Suprema porque tirando a parceira dele não ia ter mais nenhuma mulher de destaque no filme e a gente sabe que a parceira do Doutor Estranho no primeiro filme tanto faz ter ela como não não ia mudar quase nada naquela hora em que ele volta para ser atendido lá quando ele está com ferimento qualquer um outro ali no hospital poderia fazer isso então para que tivesse um pouquinho de lacração a mais no filme mudaram o sexo lá do Mago Supremo e em outros filmes também como o próprio Homem-Aranha de Volta ao Lar que mudaram lá a etnia da Mary Jane ela também já não é aquela Mary Jane que muita gente se conhece da história em quadrinhos já um pouco mais afastada não teve nenhuma proximidade com o Peter como a gente viu na primeira trilogia do Homem-Aranha só depois no segundo filme o amigo o amigo dele também é um nerd a gente vem com um amigo totalmente diferente do amigo dele lá da trilogia do Sam Raimi assim como aquele personagem que odeia o Peter que a gente vê que é latino e por aí vai se vocês forem pesquisar vocês vão ver que já bem antes dos anos 2020 pra cá a lacração já era inserida nos filmes mas como eu falei como eu repito em menos quantidade vinha primeiro a ideia de fazer um bom filme depois a ideia de colocar a lacrate mas agora não agora o negócio mesmo as porteiras foram abertas não tem mais limite não tem mais assim digamos não há mais nada que segure é lacração pra lá lacração pra cá lacração está em tudo e ultimamente os filmes que eu vi que realmente eu esperava um pouco mais de é um filme um pouco mais voltado pro público e ultimamente tudo que a gente tem visto tem lacração não adianta não adianta não há um exemplo que você diga não mas isso aqui até filmes mesmo feito digamos personagem hétero masculino mas tem aquela pitadinha né como eu falei em alguns filmes em menos quantidade e outros escaradamente até mesmo o próprio Guardiões da Galáxia que a gente viu agora que muitos falam não foi um bom filme é tal um filme melhor filme desde Homem-Aranha 3 mesmo sem volta pra casa realmente eu admito o Guardiões 5 é um bom filme gostei dele na minha opinião eu acho que é o melhor da trilogia eu acho que eu gostei até mais do que do primeiro mas se você for olhar também tem lacração tem lacrate você pode olhar que você pode ver que é me dando spoiler aqui não sei se vocês já viram ou não viram mas vou dar spoiler já vou avisando logo tem spoiler de todos os filmes que eu comentar mas no Guardiões 3 a lacração você vê um exemplo onde no final que era pro Peter terminar com a Gamora ali um dois casal hétero não vai um pra cada lado a Nebulosa né que a gente vê que é uma atriz bem bonita mas tudo bem que ela tá maquiada tá parecendo um robô no primeiro filme ela tinha um sensual um pouco mais sexy mais ousado agora aqui tá parecendo uma baranga né me desculpe quem se sentiu ofendido mas é verdade pode olhar as fotos dela lá tá a coisa mais horrível do mundo a a Manfes também né a Manfes que é uma nunca foi também essa personagem tão bonita assim mas eles estão cada vez deixando a personagem mais feia dando um pouco mais de destaque ali pro feminicídio e tal e vai e é assim até como eu falei Veloz e Furioso que eu assisti agora há pouco tempo eu pensei não isso aqui vai ser um filme menos lacrador vai ter se tiver lacrador vai ser ali só uma pitadinha mesmo ali escondido mas não fui ver o filme e realmente fiquei decepcionado com a lacração que tem no Veloz e Furioso você pode ver as fotos das meninas lá como elas começaram quando entraram na franquia se vocês forem ver agora tá uma lacração que nossa a gente acaba até perdendo o foco do que um dia foi a franquia do que um dia foi aquela série por causa que a gente só vê ali o pessoal colocando a lacração descaradamente na nossa cara ali jogando em cima da gente então é um filme atrás do outro você vê tivemos recentemente agora também Mário é um bom filme também gostei é um filme bacana mas você vê também que mudaram um pouco a história baseada nos games por causa da lacração colocaram dessa vez não tem nada de princesinha sequestrada inocente quem é preso lá é o irmão do Mário no videogame sempre pelo menos os antigos da época de Super Nintendo que eu joguei eu jogava com o Mário com o Luigi com o objetivo de resgatar a princesa no filme não a princesa que ajuda o Mário a resgatar o Luigi então é uma lacração mais contida mas é também e a princesa também a gente vê que de princesa inocente ela não tem nada é quase uma guerreira líder dela ali aquela princesa que não precisa ter chefe guerreiro nenhum então se você for ver tem lacração a pequena sereia que saiu agora recentemente também em vez de ser a pequena sereia devia ser chamada a pequena lacradora e a lacração para todos os lados não importa hoje mais o tipo de filme que você vai assistir é só realmente lacração lacração então pessoal devido a isso eu decidi dar um tempo nos meus vídeos e tal ver mais esses filmes ver se realmente alguma coisa de diferente ia sair ia mudar assistir também John 84 como eu falei tem menos lacração mas também tem vocês podem ver o filme com atenção que tem então estou trazendo esse vídeo aqui para falar mais um pouco sobre o motivo de eu estar afastado mas que vou tentar manter meu ritmo e postar mais vídeos aqui para vocês com frequência vou lançar agora um vídeo falando sobre a total lacração de velozes e lacradores 10 sobre a pequena lacradora também vou fazer um vídeo beleza galera é isso falou então até a próxima vamos lá tchau 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 tchau